Música Depois de na semana passada ter doado cerca de 100 mil máscaras, nesta quinta-feira a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias entregou cerca de 50 mil a várias instituições. Estamos a disponibilizar hoje para cerca de 15 instituições do país a volta de 50 mil máscaras cirúrgicas, exatamente para ajudar nesse esforço. De igual forma, nós, no âmbito desse trabalho, nós também contribuímos com cestas básicas que atingiram mais de 20 mil pessoas aqui no nosso país durante este período difícil pelo qual todos nós estamos a passar. Mas nós continuaremos com esse exercício exatamente para trazer o nosso humilde contributo para o bem comum e nessa empreitada que é de todos, que é a de luta contra os nefastos efeitos da pandemia do Covid-19. Segundo Honório Fragata, responsável da tenda El Shadai, uma das beneficiadas, essa doação de máscaras é uma iniciativa louvável em tempos de crise. Este gesto para nós é muito importante, é interessante, porque começamos a pensar naquela sociedade mais excluída, mais em risco, que não tem capacidade de ter uma máscara diariamente. A tenda El Shadai, que tem enfrentado algumas dificuldades financeiras, principalmente nesta pandemia. A nossa dificuldade, como sempre, é mais a base da alimentação. E temos a luz e a água, mas são questões que nós estamos a tentar resolver agora com esse problema da Covid. Não temos vodação, estamos à espera de uma vodação. E essa vodação é necessária e urgente, porque as pessoas que vão ter conosco são pessoas em risco. Honório Fragata reforça ainda que alimentar 38 pessoas diariamente é desafiante nesta conjuntura e, neste sentido, apela mais solidariedade para com os necessitados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí Obrigado.